Boa tarde. Somos a sétima delegacia regional sudoeste. Hoje teremos sensei Luiz Yoshio Kimo Omura em uma palestra para falar sobre a sua trajetória no judô. O sensei é sétimo dan, graduado em educação física e iniciou o judô na associação de judô Vila Sônia em 1970. Agora o sensei Jiro vai falar algumas palavras. Olá, boa tarde, pessoal. Muito obrigado por prestigiar nossas palestras. Hoje temos aqui uma pessoa muito especial para falar da carreira dele, para falar do judô. E não é ninguém mais, ninguém menos, dispensa apresentações. É o sensei Luiz Omura, medalhista olímpico em Los Angeles. Ele, na verdade, foi depois do sensei Ishii. Porque o sensei Ishii é japonês naturalizado. Mas então ele trouxe o bronze em Munique. Mas o primeiro brasileiro, brasileiro mesmo, nascido aqui no Brasil, e que conseguiu o bronze no judô, foi o sensei Luiz Omura. E ele é muito conhecido no exterior. Então, em países da Europa, Cuba, por exemplo, aqui na América do Sul, tem muito respeito, eles têm muito respeito, muita consideração pelo sensei Luiz Omura. Mas como o sensei Luiz Omura é uma pessoa assim, tranquila, ele não é de falar muito. Então, às vezes as pessoas não lembram da conquista dele. Mas hoje nós vamos, então, ouvir tudo que ele tem para contar sobre nós. Oi, Gíria! Como é sobre a metade olímpica que ele conquistou. Até uma fase boa para nós todos, porque estamos no mês das Olimpíadas. Então, a garotada animada, os jovens que treinam, gostaria que se espelhassem assim na experiência do nosso sensei Luiz Omura, uma celebridade dentro do judô. Sensei Luiz, por favor, a palavra é sua. Boa tarde, senhoras. Boa tarde a todos os participantes dessa palestra. E espero falar alguma coisa que possa incentivar as criançadas. E eu acho que vai ser muito bom para conhecer um pouquinho do que eu aprendi dentro do judô. Cris, está faltando som. É, voltou. Obrigada, sensei. Agora voltou. Luiz Omura, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui. É um prazer sempre poder contar com alguma coisa em relação ao judô, que eu gostei muito de praticar. E ainda gosto, né? Porque eu, de vez em quando, eu posso ensinar alguém alguns golpes que eu aprendi. E acho que muita gente ainda tem muito a aprender, porque o judô é um campo muito grande, em que a gente, cada dia que passa, a gente aprende um pouquinho mais. Sim. Sensei, na sua visão, o que é o judô? Bom, o judô, para mim, é uma lição de vida que forma o caráter da criança, para ele ser um adulto e conseguir seguir a trilha dele, sendo que nós temos altos e baixos e poder de superar tudo isso, através do judô que ele conscientiza, de uma forma que não leve ao desespero as situações em que nós passamos, né? A situação da vida. Obrigada, sensei. Poderia nos contar como foi o seu início no judô? Bom, eu comecei nos anos 70, em que as crianças não saíam, tinham toque de recolher, eram as 20 horas, e como meu pai via que a gente ficava muito tempo na rua, resolveu colocar a gente no judô, eu e meu irmão. E dali para frente, começamos a treinar, com horário, era das 17 às 17 até umas 19 horas, e a gente começou a treinar, começamos a gostar, e a partir daí surgem os objetivos que nós queremos, não é só o fato de treinar, e sim ter um objetivo, um sonho. Sim, e foram esses sonhos que o fizeram continuar? Sim, a partir do momento que a gente começa a disputar as competições, a gente se visa algo maior. E como criança, assim, não tinha noção muito de competições, e sim participar de todas as competições, porque a gente treina e quer saber se nós conseguimos aperfeiçoar os golpes. Então, acho que isso aí incentiva muito a criançada a praticar. Ele quer testar os golpes que estão treinando nas academias. Sim, eu estou deixando o microfone no mudo aqui, porque aqui onde eu estou está muito barulho, aí está demorando um pouquinho. Então, e o que eu fiz optar pelo alto rendimento? Ou naquela época nem se pensava? Não, eu não pensava muito. A partir dos 15 anos eu convenci a disputar o Campeonato Brasileiro, e tive um terceiro lugar, assim, em 75, e logo após eu participei dos Jogos Estudantes Brasileiros, consegui uma boa classificação, fui campeão, tanto individual como na equipe, e aí comecei a pegar gosto. Aos 17 anos, 17 para 18 anos, eu fiz a minha primeira seletiva para a Copa de Gorocano, com o Mauro Junqueira, que foi meu rival durante essa época de 78, 79, sempre foi meu rival. E como eu disputei uma competição eliminatória de igual para igual, até pensavam que eu iria na competição, mas eu não fui porque não tinha muita experiência e acho que eles preferiam mais colocar o pessoal que já estava na seleção e já fazia parte integrante da seleção. Então, eu era muito novo, não tinha experiência nenhuma, acharam por bem não me convocarem. E como foi o processo até ser convocado e passar a fazer parte da seleção? Em 79, o pessoal da seleção tinha amotinado no torneio de Paris e resolveram fazer uma seletiva aberta. E, no final das contas, eles conseguiram entrar também na seletiva. Só que parece que me houve uma punição de alguns meses para esses atletas, mas, mesmo assim, nós fizemos uma seletiva com mais de 65 participantes no meu peso. E, nessa seletiva, saíam dois. Nesses dois, fariam a melhor de três e quem ganhasse iria para os jogos hispano-americanos de São João, Porto Rico. E me dei bem nessa época. Comecei a treinar mais com afinco e acho que, a partir daí, a gente começa a pegar mais gosto, né? Ser integrante da seleção brasileira é o top, né? Sim, é o sonho, né? Sonho de qualquer atleta. Sim. Como eram os treinos de alto rendimento no final da década de 70 e na década de 80? Havia diferença entre os treinos convencionais? Bom, na época de 70, 80, a gente fazia um treinamento, procurava as melhores academias ou clube para treinar. E a gente chegava a fazer três horas de treinamento sem limite de peso, né? A gente pegava peso ligeiro, pegava leve, médio, pesado. E isso ajudou muito a conseguir uma boa performance para poder representar da melhor forma possível as competições internacionais. Obrigada. O que é participar... Pode falar, Cetinho. Não, eu estou com a minha filha aqui, a minha filha está falando comigo aqui. O que é participar das Olimpíadas representando o Brasil? Representar o país é gratificante sabendo que todo mundo, vários países, vão ver você tanto na mídia como no ginásio. E você, sendo o único representante do país, você fica... A Mercê acha que você tem que dar o máximo possível para poder representar da melhor forma possível a consequência da medalha seria o que eu consegui fazer nos meus treinamentos. Você quer passar na... Você quer ficar no vídeo também, né? Tudo bem? Tudo? Aí, olha lá. Como é que se chama? Passa na... Qual é o seu nome? Está perguntando o seu nome. Yumi. Eu não entendo. Yumi. Yumi. Acompanhe o papai. Sensei, o senhor tinha 24 anos quando se tornou o primeiro atleta nascido no Brasil a conquistar uma medalha para o judô brasileiro. Olimpíada que o Brasil teve o melhor resultado até hoje. Vocês conquistaram três medalhas em uma só Olimpíada só com o masculino. A que atribui esse resultado? Geralmente, os resultados vêm com uma boa preparação, um bom relacionamento com a equipe e a comissão técnica. para você conseguir uma melhor performance na competição tem que ser um grupo unido e tanto na parte de dirigente que eu acho imprescindível o dirigente deixar bem à vontade os atletas porque ele é o centro das atenções numa Olimpíada. Então, acho que a tranquilidade que o atleta pode ter para disputar uma competição seria essa daí tranquilidade sem interferências políticas geralmente tem interferência política os técnicos cobram muito peso cobram é uma série de fatores em que o atleta não pode se preocupar com isso para ter uma boa performance. E naquela época cobravam um peso? Nossa, é demais era você tem que estar no peso é isso não sei o que sendo que não é igual hoje hoje nós temos nutricionista fisioterapeuta até psicólogo para dar a melhor preparação para o atleta na minha época não existia nada disso a gente ia na raça mesmo porque tinha um amor pelo esporte sim tem uma pergunta aqui referente à Olimpíada Paulo Fontana Sensei Omura boa tarde qual o primeiro pensamento que lhe veio na cabeça ao colocar a medalha olímpica no peito? é um sonho que você praticamente não 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 sonhava em estar entre os três melhores do mundo uma coisa assim que a gente não acredita no momento fica pensando será que é verdade mesmo? a ponto de chegar a beliscar na gente mesmo eu não acredito ganhar uma medalha olímpica e é uma coisa que o Brasil o Brasil sonhava muito até a confederação brasileira visava uns resultados bons através da nossa equipe e conseguimos desfrutar da melhor forma possível e conseguir três medalhas olímpicas numa só olimpíada um fato em que gerações gerações atuais acho que espelharam um pouco na nossa campanha então acho que o pessoal viu se três atletas conseguindo o que eu não conseguirei então é esse pensamento que acho que os atletas hoje em dia pensam se antigamente o pessoal conseguiu porque hoje não então são frutos que nós trouxemos para incentivar os demais Início como como sensei maçal chinohari influenciou na sua medalha olímpica ele era o meu professor de infância então nada mais que ele conhecia a gente desde criança comecei com dez anos eu já sabia como que eu era então me deixou muito tranquilo para disputar e acho que nessa hora o fator de não não ter muita pressão e sim ele falou uma coisa assim posso ser o melhor acho que todo atleta quer escutar isso né do professor e um técnico posso ser o melhor sim é o treino de uma vida né é isso a gente abdica a muitas coisas né estudo trabalho é dedica o máximo possível no esporte isso isso é no final é tem um tem um retorno então nada é feito por acaso né sim tem mais perguntas aqui o Marcos o Marcos Bazan qual a diferença do judô de ontem para o de hoje e como o sensei vê o judô nessas olimpíadas e nas próximas o que eu vejo muito é mudança de regras e aí na época que eu competia existia mais golpes não não esses golpes malucos que hoje hoje os europeus entram né a gente visava o ipão mas não não dessa forma aí é uns golpes que não sei lá não não é tradição dentro do judô né a gente está acostumado a aqueles golpes tradicionais e vendo essas lutas a além de tudo a o rigor era maior na nas arbitragens e acho que ficou feio né assistir ainda o Japão ainda consegue manter a tradição dos golpes tradicionais né mas a a nível europeu assim é tá eu eu mesmo não não consigo assistir uma luta campeonato mundial grande slam porque é pura pura jogo de regras né o o atleta coloca o livro debaixo do braço e e joga conforme a regra então fica feio de assistir eu acho que quando há uma disputa de golpes tradicionais as lutas ficam mais bonitas de assistir não é essas esses golpes malucos não sei nem se tem na consta na no não deve constar né não sei se vão colocar esses golpes também né que golpe totalmente parece luta olímpica sei lá é é é difícil de assistir mesmo é tem muitos que não tem no no padrão do Kodokan é não tem e não sei se vão colocar porque acho acho um golpe muito feio né é que eu vejo como o objetivo ser somente a vitória então procura um jeito de ganhar então mas a atual situação da é eu falo dos professores que hoje ensinam de dor que não visam a filosofia visam mais é competição né ele quer retorno de competições acho que antes de iniciar um um atleta não um competidor competidor a gente forma em qualquer lugar mas agora a postura do um do atleta é diferente do competidor né o atleta respeita desde os pais até o os próprios adversários pai mãe adversário etc né então acho que a formação do atleta é mais difícil que um competidor sim tem mais uma pergunta Sandro Galvão Cecil Mura quem foi sua referência no judô em sua época competitiva olha eu assistia as lutas do Japão naquela época e vi vi várias pessoas japonês do peso ligeiro entrando seu Inagi essa foi a a maior referência que eu tive né um golpe com perfeição né coisa que hoje nós não vemos obrigada sensei é você já falou um pouquinho mas qual a opinião do sensei em relação às mudanças de regras do judô ao longo dos anos o quanto isso influenciou no processo de preparação e formação de um atleta olha hoje eu hoje eu não acompanho muito bem a as seleções né então a a regra mudou muito e essa regra eu não sei se veio pro bem ou pro mal né dizem que é a nível assim internacional e imprensa ela fica muito mais viável para para o público assistir e entender um pouquinho mas eu não vejo para esse lado não acho que ficou muito mais feio e não sei se atrairia grande tateia em relação não que a cada cada quatro anos muda não sei o que vai mudar daqui pra frente que antigamente eram três três árbitros e os três árbitros decidiam né então pelo vídeo hoje eu vejo os árbitros pelo vídeo dois árbitros pelo vídeo e tá até igual o VAR né do futebol e será será realmente que esse vídeo estaria correto eu não sei porque pode ser pode ter uma interferência negativa também né antes a palavra do árbitro não era discutida era raizensei só que agora pelo vídeo eu não sei né se eu não gostar de um atleta de um país eu posso estudar contra também né então eu acho que fica muito vulnerável o vídeo né se cada árbitro estiver separado né eu acho melhor e aí o posicionamento dele vai ser diferente não vai ter interferência de ninguém né sim tem mais perguntas é Júnior Xavier sensei foi difícil fazer as fotos da revista fundamentos do judô lançada na editora 3 eu tenho número 1 de 1987 a 2 de 89 olha olha eu vou falar muito trabalhoso é pior que lutar sessões começava às 20 horas e terminava 2 da manhã aí não não ficava perfeito tinha que voltar outra vez refazer novas fotos eu acho que eu preferia ficar treinando 10 horas do que ficar fazendo pose para as fotos tinha que sair do jeito certinho é porque uma posição errada ele só não ficou bonito ficou feio vai ter que ver fazer aí voltava 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 foi trabalhoso viu eu iria assim para fazer esse tipo de revista aí só quem não é atleta para para fazer porque toma muito tempo sensei Robson Greco sensei Omura qual sua maior dificuldade ou obstáculo até a conquista da medalha o obstáculo a gente vê os adversários a chave a gente como atleta a gente fala assim você tem que estar no seu dia e rezar para cair numa chave em que você não pega finalistas geralmente tem atleta que já conta como favorito então se você não pegar esses atletas você caminha tranquilamente até chegar semifinal final sim obrigada tem mais uma Fernando Siqueira sensei Omura em sua época como eram estudados os adversários sem a facilidade da internet e das tecnologias que analisam a performance dos atletas atuais como chegavam essas informações olha era difícil muito difícil porque não tinha informação nenhuma só só escutava de nome né falava assim ó fulano foi campeão europeu esse cano foi campeão mundial e assim por diante a gente não tinha contato nós saíamos de uma competição sul-americana ou pan-americana para ir direto para um campeonato mundial olimpíada hoje se tornou mais fácil né porque frequentemente você tem Grandeslã tem Copa do Mundo tem campeão mundial e isso é muito bom para você conhecer os seus adversários né e outra coisa que acredito que não só a federação como a confederação deveriam ter estrategistas de luta né isso que não ocorre ocorre que o pessoal dá um computador para um laptop para o atleta e fala assim estuda seu adversário não estudar adversário por laptop não não resolve nada tem tem que ter aquele cara que fala assim segura dessa forma tal você entra o golpe na hora que ele for fazer pegada e etc né e o estrategista serve para isso né tá do teu lado dando as dicas para você fazer uma boa competição isso eu acho um estrategista não um computador não um computador não resolve nada você fica vendo lá duas três horas lá e não acrescenta em nada vai saber como é a técnica que a pessoa entra é porque uma troca de pegada é o momento certo para você entrar então tem que ter um não o técnico também ele teria que ser além de técnico estrategista né eu acho que não ocorre isso atualmente sim fala assim ah vai 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 uma hora você consegue não sei o que dá o melhor de você não não é só isso né é ver o ponto o ponto chave da luta uma uma palavra do técnico do estrategista pode definir uma luta né sim sensei qual a opinião quanto ao ensino do judô e qual a contribuição para as crianças a minha participação isso não qual a sua opinião quanto ao ensino do judô para as crianças o que o que que deveria ser ensinado qual a contribuição o que o judô contribui o judô para criança é é formação do caráter da da criança né que pelos ensinamentos do do judô é isso é a hora certa para empregar ele dá um alto controle sobre você eu acho importantíssimo na fase de criança é dar essa formação mas a atual situação que se encontra eu não vejo dessa forma eu vejo que o judô está caminhando mas daqui a pouco vira igual o jiu-jitsu né que o comprimento é soco na mão então e a contribuição eu acho que deveria voltar a falar mais sobre filosofia é as pessoas entenderem mais o que seria o judô ai sensei obrigada poderíamos falar um pouco sobre a relação com os patrocinadores que teve na sua carreira bom patrocinador é até até a minha a primeira ida as olimpíadas foi através do meu pai meu pai sempre me apoiou nessa parte me ajudava aos treinamentos as viagens etc a minha primeira é primeiro clube que me patrocinou assim foi o Tênis Clube São José dos Campos e eu conseguia conseguia meus estudos e eles me me deixavam treinar aqui em São Paulo então eu só representava o clube e a prefeitura nos jogos abertos daí por diante em 87 final de 87 o Flamengo me chamou e foi a segunda segundo patrocinador que eu tive Flamengo depois em 90 encerrei a carreira justamente por causa disso né aquela época não não tinha condições de você ser um atleta durante até uma idade assim mais ou menos de 35 anos que hoje o atleta consegue chegar até essa idade né então abandonei justamente por causa disso que também a idade avança a gente perde um pouco dos reflexos perde velocidade perto de tudo né disputar com jovens é bem diferente e acho que foi numa época boa que eu deixei de competir chegou a lutar no Master Sensei olha depois que eu parei de competir a cidade onde eu estava lecionando em registro pediu para entrar na competição para fazer uma pontuação no campeonato regional ganhei o regional e falei agora não quero mais disputar o Paulista não quero nada né mas sabe daquela aquela provocação de jovem ah tá veinho não aguenta mais competir com os garotão falei tá bom eu vou empezar já volto aí discutei a competição fui campeão paulista abandonei em 2005 me fizeram outro convite campeonato paulista Master discutei essa competição e fui campeão novamente então acho que não tinha mais nada para mostrar né que ser campeão depois de 93 mais ou menos né em 93 abandonei 2005 voltei novamente fui campeão chega né já já deu a minha cota já deu também papai sim e aí sensei como é ser professor e instrutor na academia de polícia lá na polícia a gente tenta mostrar a maior realidade possível e não é igual uma competição na competição é muito bonito subir no pódio e tirar foto o polícia não pode ter erro e eu 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 lecionando lá eu eu sempre procuro fazer de uma forma em que busque um pouco mais a realidade do dia a dia da rua e o erro do policial seria o óbito então a gente tenta mostrar como se defender tendo uma visão ampla que se ele tiver cair na rotina ele pode vir ao óbito então a gente procura falar muito sobre o cenário em que ele fica a rua você tem que olhar para todo lado não como era antigamente que ele poderia voltar tranquilamente para casa a preocupação maior é a vida dele os familiares então eu procuro mostrar para eles um pouco da realidade do que ele pode passar e tomar muito cuidado com a rua que a rua tem vários vários várias armadilhas que se diz então para mim foi gratificante e o ano que vem eu completo 20 anos de professor na academia acho que muitos alunos também me procuram inclusive eu dei aula há dois meses aí em Sorocaba né no núcleo aí da polícia inclusive tinha um atleta também ele falou nossa uma satisfação ter aula com você e tal não sei o que isso é muito bom para mim que valoriza o nosso esporte e valoriza a a a polícia em si né a polícia é é carente nessa parte ela era muito criticada pela sociedade então tendo alguém que possa mostrar o caminho eu acho que mostra o que a instituição é em si sim junto com nesse mesmo tema tem uma pergunta que já tinham feito há um tempo atrás o Laerte Dalino Marzagão o senhor identifica algum outro judoca com potencial olímpico nessa instituição que ele fala na academia de polícia dentro da academia de polícia não dá para fazer tem muitas judocas não é igual a polícia militar que eles tem uma liberação para poder treinar para competir a polícia civil não não existe essa brecha de conseguir competir ficar vários meses fora do país eu acho que dentro da instituição se conseguisse fazer um bom trabalho pode ser que poderia ter grandes atletas a nível de seleção brasileira obrigada tem mais uma tem uma outra pergunta é Glauco Rufino Ceci Omura qual foi seu maior rival no Brasil e no mundo durante a época em que estava na seleção brasileira bom a nível de Brasil ele atualmente é o técnico da seleção feminina Mário Tussui sempre foi rival nos campeonatos paulistas vários anos o pessoal de Barça era sempre os meus adversários mais difíceis na Europa eu me dava bem que o meu judô era força e técnica e que parava a força dos europeus e a técnica dos japoneses então conseguia lutar bem com os adversários lá inclusive eu tenho grandes amigos na França a França é o centro de grandes atletas como o Ted Hine que foi várias vezes campeão mundial então eu tenho um bom relacionamento inclusive com um atleta que foi do meu peso mas a nível internacional seria mais os atletas japoneses que dificultavam muito com as técnicas que eles tinham na época então grandes adversários mesmo seriam os japoneses obrigada sensei mais uma pergunta o Paulo Fontana sensei Omura nos conte um sonho seu a ser realizado ainda dentro do judô um sonho seria conseguir fazer as crianças serem ou ou um grande atleta ou multiplicadores do caminho em que eu consegui chegar até agora nessa trilha que eu consegui chegar até agora Obrigada mais uma pergunta do Fernando Siqueira sensei uma curiosidade qual a média diária de uticomes em período de olimpíadas faço essa pergunta pois a geração atual não é adepta aos uticomes e sim dos randores uma coisa que eu falo é que esses atletas de seleção hoje eles só fazem me disseram assim quem estava na seleção são cinco randores só na minha época era 30 40 sei lá no Japão quando eu estive lá era você ficava pilado na frente e vinha 50 do mesmo peso em cima de você e só podia escolher um então você fazia pelo menos uns 30 treinamentos o uticome no caso véspera de olimpíada que eu cheguei a fazer foi mais ou menos em torno de mil mil e quinhentos então hoje em dia eu acho que o pessoal deve fazer bem menos não sei também não acompanho muito a seleção então não posso falar nada se eu tivesse acompanhando pelo menos saberia alguma coisa eu sei que na parte física eles fazem muita parte física mas o uticome eu não não vi muito não eu acho que deve fazer uns 100 200 sei lá são poucos mesmo realmente o Fernando tem razão eles não não gostam mesmo de fazer uticome obrigada mais uma pergunta do Júnior Xavier o senhor tem contato com o sensei Shinohara João Américo Walter Carmona Aurélio Miguel Tani Shi eles continuam ensinando ou estimulando o judô olha o contato maior que eu tenho atualmente são meus dois ex-rivais um é o Nelson Guerra de Brasília e o outro é o Mauro Junqueira contato com os demais eu não tenho só tenho mais com esses dois realmente sensei qual o recado daria aos jovens atletas o o recado que eu poderia falar assim é busque seu objetivo seja como for independente de situações busque o seu sonho esse é o recado que eu darei todo mundo ao mesmo sonho e se ele tiver em mente o sonho dele o objetivo ele vai conseguir existe até um ditado que diz eu quero eu posso eu faço obrigada vou subir o sensei giro tá tá bom sensei giro agora sim agora sim agora abriu eu estou aqui sensei Luiz Omura muito obrigado eu trouxe o depoimento uma belíssima palestra e eu vejo assim é um pouco íntimo eu falo é eu vejo que você é um cara que ensina com o corpo então não é de ficar verbalizando muito você vai lá mostra e faz e quem está atento consegue o seu trabalho até até me falaram assim é que hoje atualmente hoje quando eu treino eles falam assim você treina brincando isso que é gostoso é verdade é verdade é eu quando vejo seus vídeos eu quando vejo o trabalho que você já fez eu falo nossa esse camarada é bom mesmo então eu estou assistindo aí procurem ver o que o sensei Omura já fez lá atrás porque o Brasil está meio ele está meio esquecido não valorizando o feito que você fez então sensei Omura parabéns eu quero eu gostaria que você continuasse ainda dando esse reforço aí para o judô porque muitas vezes só o fato de você aparecer num evento só o fato de você estar lá todo mundo vai querer seguir o seu caminho então o que eu gostaria mesmo na real seria tentar ensinar alguma coisa que eu aprendi dentro do judô e dentro da vida então essa oportunidade ainda não tive mas você vai ter vamos Cris vamos alavancar alguns treinamentos assim assim que acabar essa pandemia para dar uma sacudida lá na nossa regional porque nós temos aí uma joia rara viu Luiz Omura muito obrigado em ter aceito o nosso convite eu gostaria que participasse de outras palestras também futuramente um grande abraço abraço eu gostaria de agradecer essa participação tanto do Zira como da Cris e espero futuramente participar de outras outras likes será convocado e acho que não sei se eu pude falar alguma coisa dar algum incentivo para o pessoal né isso eu acho que não eu tentei da melhor forma possível transmitir o que eu tinha assim em mente né só o fato de você estar aqui presente já é o suficiente eu falo eu sempre me falo assim sensei você está querendo se aposentar e ficar fora não não pode não só a sua presença basta é isso então atualmente ainda treino treino com a garotada e eu acho que ainda ainda no clube lá onde eu treino o a garotada acho que sou um ídolo né então isso já basta né é de coração uma coisa muito muito gratificante mas você tem muito para passar para a gente ainda é espero né tentar tentar não só não só pela live sim pessoalmente assim demonstrando mostrando é eu acho que o mais importante que eu sei assim é tentar demonstrar falar assim como o senhor mesmo falou que eu falo muito pouco né e acho que na na demonstração fica fica melhor né que a gente é porque como competidor a gente tinha uma visão diferente é competidor é daquele daquele cara que briga por medalha e hoje a gente vê hoje vê tecnicamente desequilíbrio sem fazer força é os pontos chave para derrubar alguém isso acho que o professor tem que estudar muito né a parte técnica então para chegar conhecimento disso daí e eu nunca entrei em Old Gare hoje em dia consigo derrubar o pessoal de Old Gare então é o meu os golpes fortes eram Yoko Tomoi e Ponceu hoje hoje derrubo até de Old Gare acho que aprendi alguma coisa o judô traz um conhecimento muito amplo né e a cada ano que passa a gente aprimora mais isso isso é importante que todos os professores deveriam estudar essa parte quanto mais ele estuda mais ele vai aprender e a gente coloca isso para todos os professores nunca devem parar de estudar e Jigoro Kano queria isso ele era um estudioso na parte de Jigoro então ele queria que todo o mundo todo fizesse da mesma forma que ele e acho que grande parte conseguiu tivemos grandes professores temos grandes professores só que a atual geração de professores briga muito por medalhas né e eu acho que o atleta ele vai cansar uma hora então não pode ter muita cobrança em cima disso e satura né ficar cobrando muito ele acaba desistindo quando chega a época de vestibular então a pior coisa que tem é perder o atleta né então acho que não vale a pena ficar massificando cobrando muito e sim os atletas menores infantil não deveriam competir deveriam competir na faixa de juvenil pra cima porque é nessa fase de criança eu acho que o desenvolvimento da criança também prejudica um pouco as contusões são maiores né então a partir do juvenil eu acho que não cansaria não seria tão massificante pra ele continuar até fazendo faculdade terminando faculdade e tudo né acho que isso levaria uma longe 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 isso na no judô e hoje nós perdemos os atletas muito cedo né eles é verdade param de competir com 28 30 no máximo 32 e se conseguir fazer um bom preparo em cima desses atletas nós poderíamos ter uns atletas mais experientes sim sensei é bem assim como você falou você treina brincando brincando mas brincando no sentido de trabalhar suave fazer uma uma um randori prazeroso né então eu acho que essa é uma das metas também fazer o pessoal treinar aprender o judô verdadeiro aprender as técnicas corretas né não essa situação que você mesmo pontuou na Europa o pessoal só visa conquistar medalhas e não eles não trabalham a parte técnica da maneira que deveria então como você é foi discípulo do sensei shinohara o sensei shinohara ele trabalhou muito a base né então você tem essa base de poder disputar com qualquer pessoa fazer o randori brincando mas brincando no bom sentido né que isso que é saudável isso que é prazeroso né então sensei muito obrigado mais uma vez pelo seu depoimento obrigado a vocês um grande abraço abraço vamos deixar pra crise encerrar sim sensei quer fazer suas considerações bom agradeço muito participar dessa live e eu acho que devo ter contribuído com algumas dúvidas que o pessoal tinha né em relação a tanto o que eu penso do judô atualmente o que foi o judô na minha época é isso foi um bom caminho e acho que o pessoal vai aprender muito muito com isso né as lições da vida a gente aprende toda hora né então espero ter mostrado alguma coisa para o pessoal que assistiu sensei muito obrigada gente muito obrigada é e até sábado até a próxima muito obrigado até uma